Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e eu hoje vou-vos trazer as minhas metas para 2018 como substituição ao vídeo terceiro vídeo de Natal, que eu não fiz porque eu já vos expliquei o vídeo dos DIYs deu-me imenso trabalho e eu terminei de fazer no dia 23 e portanto não valer a pena começar a gravar outro e portanto eu trouxe este vídeo antes de começarem o vídeo não se esqueçam de deixar um like subscreverem o canal e seguirem o Instagram e bora lá a este vídeo a minha primeira meta para 2018 tem a ver com vocês, tem a ver com o Youtube é que eu queria publicar mais vídeos aqui no canal é que eu sou uma pessoa muito profissionista e digamos que quando o vídeo não fica como eu quero o vídeo não sai eu já gravei vários vídeos que não publiquei já gravei um vídeo, um terceiro vídeo de Natal que não saiu que foi um vídeo dos embrujos de Natal o meu irmão, eu e o meu irmão embrujá-me dos embrujos de Natal já gravei um Trying American Snacks que também não saiu porque a câmera desfocou e pronto, eu não gosto, quando eu não gosto não publique e é por isso que sou eu, pronto ligado também ao Youtube a minha segunda meta tem a ver com eu iniciar mais séries aqui no canal queria continuar o Tiago Experimenta digamos que eu só fiz o episódio foi de slime e eu queria continuar com coisas tipo areia cinética essas coisas assim e também queria abrir outras séries e digam-me aí embaixo ideias de séries para fazer a minha terceira meta tem a ver com ler mais porquê? porque eu este ano descobri a coleção fantástica da Harry Potter, li tudo e eu antes já tinha lido outras coleções e eu estava muito agarrada a elas e a partir daí eu parece que não consegui encontrar mais coleções que custasse e então estou a ler cada vez menos e depois ler é uma coisa fundamental que dá vocabulário e pronto e então eu acho que eu queria encontrar uma coleção que custasse e que me agarrasse e que me fizesse ler e também comentei aqui embaixo ideias para... uma coisa que eu também gostava muito de fazer seria visitar a América eu gosto muito da América tanto como a cultura deles tudo gostava muito de ir a Nova York porque tipo é aquela cidade que toda a gente tem que ir e eu gostava muito de visitar esta aqui é uma coisa que eu andei há imenso tempo a tentar conseguir fazer eu gostava de fazer mais desporto sim porque tipo eu já fiz montes de desportes eu já andei na natação desde os 2 até aos 12 anos e eu já fiz vôlei e desisti eu já fiz vôlei e desisti eu já ando... de escarate e desisti whatever eu já não consigo encontrar aquele desporto que eu goste e tipo eu gostava de encontrar um desporto que gostasse e que me agarrasse e que me fizesse tipo porque desporto é fundamental então eu queria encontrar um desporto que eu gostasse esta aqui também é muito importante eu gostava muito de conseguir fazer porque quando eu entro de férias eu tipo estou de férias é a minha rotina eu já estou habituada a isto e portanto acordo e já estou normal não sei o que eu gostava de aproveitar mais as férias tipo sair de casa a aproveitar mais as coisas porque penso que é como se eu estivesse já habituada às férias e não as aproveitasse tanto e nas férias de verão nem penso que estou nas férias é tipo como se fosse a minha rotina estão a ver? não sei se me faço entender mas eu quero aproveitar mais as férias esta minha última eu gostava mesmo de tipo não sei porque eu queria mudar o meu cabelo mas eu não sei para quê porque eu gosto imenso da forma como ele está agora mas eu acho que já me estou a fartar isto também não é muito já me estou a fartar isto é um bocado anos 80 mas eu não sei tipo parece que já me estou a fartar deste cabelo e acho que pode haver formas melhores de ter este cabelo mas o problema é que o meu cabelo é muito forte ele só se mete assim em pé não há tipo aqueles que se deita ou não deita ele tem que estar em pé eu antes quando era pequena tinha o cabelo assim mais tipo e eu gostava de arranjar uma forma diferente de ter este cabelo não sei comentem aqui em baixo ideias eu não sei se eu não encontrar a perfeita se não for melhor que isto eu não vou fazer porque é uma coisa que tem a ver com o meu cabelo e se eu mudar depois já não posso voltar atrás então e pronto foi esta dúvida espero muito que vocês tenham gostado eu estou agora aqui nesta vibe mais chill tipo falar com vocês sem mais nada estou assim um pouco mais chill eu espero que vocês tenham gostado de um vídeo assim não foi um que eu andei foi só eu desabafo tipo eu falar com vocês espero muito que vocês tenham gostado deixem um like se gostaram subscrevam aqui ao canal e vão-me seguir lá no instagram que eu também estou sempre lá a utilizar nos stories e isso e foi isto um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo adeus e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho